Não, não, não acredito não, mulher. Não, não acredito não. Quer dizer que o cobrador tá zangado porque tu tá devendo essa prestação há três meses e não tem paciência não. Não, tá bom, mulher. Depois eu falo contigo. Eu tô aqui na feira, eu vou comprar os negócios, depois eu ligo pra tu. Tá sem crédito, eu ligo. Não tem problema não. Pode ficar tranquila. Tchau. Dona Titela, deixa eu te perguntar uma coisa. Longe de invadir a vida alheia, essas coisas e tal, mas o que essa senhora aconteceu com ela e essa senhora que a senhora tava falando no celular agora aí? O que aconteceu? Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo a pessoa parar de vender seus produtos pra tá se metendo na vida dos outros. Ei, 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 se metendo na vida de ninguém não. É a senhora que chega aqui falando alto, vem falando no celular e justo na venda da minha barraca, pô. Também não sou surdo, né? Pode devinecer. Devinecer pra parar de ouvir a conversa dos outros e tá se metendo. Que coisa ridícula. Longe de você, seu Cícero. Pelo amor de Deus. Tá bom, vamos parar com essa confusão e já que a senhora tá linda e veio me prestigiar na minha barraca, me diz. O que a senhora vai levar hoje? Aí eu vou levar uma coisa de casa, sabe por quê? Que eu preciso fazer uma refeição nutriente. Porque tá com três dias que eu tento comer aqui em São Paulo e não dá certo. Como assim? Só passando vexame. Mas por quê? Uma amiga me ligou pra mim, titela, vem jantar aqui em casa. Eu fui. Chegou lá aquelas quinze pessoas na mesa, aquela mesa linda, bonita, né? Todo mundo sentado aí. Eu como sou a mulher educada, disse, vamos todo mundo ficar de pé e vamos fazer oração para agradecer o alimento. A criança deu um pulo. Não precisa orar, não, que não foi minha mãe que cozinhou, não. Tadona, titela. E outra vez, eu fui aqui no Braz, na casa do amigo meu. E lá, então, o restaurante dizia assim, de fundo de quintal, esses restaurantes que vêm de comida. É, PF, não é, aqueles PFzinhos? Três e noventa, um absurdo, caríssimo. Três e noventa? Caríssimo, acho caríssimo. Três e noventa. Eu pedi a refeição quando ele destampou, tinha uma barata em cima. Você tá brincando, é por isso que eu falava. Eu disse, como é que você cobra três e noventa num prato de comida e vê uma barata? Eu disse, por três e noventa, mais de uma? Aí não tem condição. É, cara, titela. Por que você não foi para outro lugar? Eu fui. Outra vergonha. Fui lá no centro, pedi uma sopa. Logo a sopa demorou uma hora para chegar. Você é louco. Depois de uma hora, lá vem um garçom para me deixar a sopa com o dedo dentro da sopa. Olha! Aí eu fiquei nervoso. Fiquei logo, recomei, eu conheço meus direitos. Eu conheço meus direitos. Ele disse, ó, vem cá, cidadão, vem cá, vem cá, vem cá. Como é que o senhor passou uma hora para vir deixar a minha sopa? E quando chega aqui, vem com o dedo dentro da minha sopa. Como é que você explica isso? Ele disse, acalma, é porque eu tô com um canto de unha. E o meu médico disse que eu tinha que colocar no canto quente. Ele disse, por que você não coloca o seu dedo naquele canto? Ele disse, tá, vou lá, mas eu tinha que trazer a sopa. Dona de terra, que garçom folgado. E vai sem juízo? Quase que tava uma bifa na cara dele. Pois deveria ter dado. Mas eu não dei, sabe por que, seu Cis? Chega aí. Porque eu tenho juízo. O que me falta é a beleza. Tchau, chocolate lindo.